É a Cantina Giovanni. Tem? Tem a Babo Giovanni. Opa, adorei. Cantina Giovanni. Vamos ligar pra Cantina Giovanni. Cantina Giovanni, boa noite. Boa noite. Quem tá falando? Oi, Cantina Giovanni, boa noite. É o Fred falando. Ô, Fredinho, tudo bom? Tudo bem? Roberto que tá falando. Como é que cê tá, meu lindo? Opa, rapaz, tudo bem. Agradecer imensamente o carinho que cês tiveram com a minha família semana passada. Eu sou filho do Renato, que tem o Aragão. A gente fez um projeto enorme que a gente fez aí. Não sei se você recorda. Parabéns pelo Par... Parabéns pelo Parmegiana de vocês, tá? Tava bom ou não? Tava do cacete. Puta de um Parmegiana. Deixa eu te falar um negócio. Eu não sei se eu tinha... Você recorda... Você que tá gerenciando ainda ou não? Tô aqui também. Quem tá de gerente além de você? Que é o menino lá. Seu Giovanni. Seu Giovanni. Me chama o Giovanni, por gentileza. É. Tá nós dois. Ele tá por aí, o Giovanni, não? Não, não. Ele não tá aqui agora. Ele tá mais tarde. Ele deve chegar. Hoje ele chega um pouco mais tarde, acho. Tá. Não sei se ele contou pra você. Eu empresariou os meninos, né? Que inclusive é o Jair Giovanni. Não sei se você sabe da história. A gente vai fazer um especial com o pessoal da Talismã, né? Que são muito fortes no sertanejo. Vocês fazem serviço residencial ou não? Mas aí seria pra... É. O mais que a gente poderia fazer é levar. A gente leva tudo prontinho pra vocês aí. É. Porque... A gente pode marcar, você me fala exatamente o que você quer, como você quer e eu me programo pra levar tudo bem bonitinho, já certinho aí pra você. Bom, vou abrir o jogo pra você. Se você falar pra alguém, arrebento com a tua cara. Negócio. É o seguinte. O Giovanni teve um problema muito forte, né? E principalmente por causa de mídia social. Aham. E aí na semana passada, os filha da puta postaram o vídeo do Giovanni socando a mandioca. Não é que você me entende. O cara tá triste pra caramba. Aí resolvi fazer uma festa surpresa, né? Uma coisa mais italiana, mais a parmegiana. Eu gosto muito de bruschetta e o ravioli. Então eu queria fazer uma coisa muito mais familiar, se é que você me entende. Então eu precisava da confiança de vocês, que é um restaurante clássico que eu adoro. Entendeu? O que que você tem que você acha que vai surpreender o Jean? Não, Giovanni? A gente pode fazer... É, aí como você tá falando, a gente pode planejar alguma coisa de levar um antepasso... O que que você tem de molinho? O que que você tem de sardela? Aquela entrada que eu adoro? Aquela birinja você tem ainda? Que você tem aquela... Puta, aquela birinja é do cacete. A gente leva um pãozinho também. A gente leva um antepasso e depois a gente vem com... Eu adoro o que você... Tem de tudo, aí depois vem com o prato principal. Então o prato principal... Essa é a história que a gente quer armar, tá bom? Molinho. O molho que você tem... Você tem cachopepe? Eu adoro cachopepe. Cachopepe você tem... O que que vai no cachopepe de você? Não tem alho, né? Pelo amor de Deus, que eu tenho uma alergia do cacete a alho. Eu não consigo te pegar, mas eu consigo ver de você. Tá. Então vamos fazer... Mas me fala mais o que você tem. Ravioli. O que? Do tipo de molho? Massa! Eu gosto de massa. Massa. Talharine, fetutine, ravioli, conchiglione. O que mais? Contilho... Ou contilho... Você tem alguma coisa mais salteada no Takeshi? Mapriaksoba, assim coisa mais oriental. Fruto del mare. Del mare, você tem alguma coisa? A gente tem um marichário. A gente faz um espaguete americário, que é o espaguete com frutos do mar. Deixa eu falar baixo com você. O pessoal tá aqui nessa... Na quarta-feira. Tá me ouvindo ou não? Sim. Fala mais baixo. Na quarta-feira. Lá pelo... Umas 15 horas. Você acha que você consegue mandar dois garçãos? E alguém pra dar aquela esquentada na massa? Você consegue? Poxa, posso fazer sim. Fala baixo, fala baixo. Fala baixo. Não, desculpa que eu tô... Eu não quero entregar a surpresa. Fala um pouco mais baixinho. Fala baixo. Né, desculpa. Desculpa, desculpa. Tá todo mundo aqui. Eu... Tomo muita... Precaução... Com a parte da família, que é muito importante. O Giovanni é um filho querido. Medenga, bradinace, la família italiana. Parmigiana você tem, não? Aguarda pra falar mais tranquilo. Você tem parmigiana, não? Pra fazer pra viagem, você acha que fica ruim ou que o queijo fica muito derretido? Derretido. Não, fica bom. Tá. Ó, de sobremesa, se você tiver um papaya com cassis, você manda bala, tá bom? Eu vou organizar. Você vai estar por aí amanhã, não? Vou, vou estar. Tô aqui. Tá. Você tá bem, não? Tô bem, vou bem. Reveu, vai passar onde? Falei com a Márcia aí. Eu tenho uma pousada do cacete, perto de Itanhaém. Eu quero convidar você. Teu pai é o Giovanni, não? Ou é o Jean? Ô, Giovanni, desculpa. É isso, ó. Tá bom, ó. Obrigado pela... Você é um filha da mãe. Você é quem tá falando, cacete? Porra! Marcão do povo. Beleza, meu irmão? Deixa eu falar uma coisa. Ô, viado. Você é quem quer? É o Toninho, porra. E aí? Vem, Toninho. Beleza. Ó, tô vendendo uma xeroquia aí. Não sei se eu falei pra você. Vou passar aí pra contar queijo na semana que vem. Obrigado, irmão. Você é um puta parceiro da vida aí. Desculpa alguma coisa. Vamos combinar e tá junto. Valeu. Bom.